Olá, sou o professor Éder Oliveira Bensur, sou engenheiro de produção, mestre e doutor em engenharia de produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tenho pós-doutorado em Engenharia Industrial pelo University of Michigan, de Ann Harbour, Estados Unidos. E desde 2008 eu sou docente de disciplinas de pesquisa operacional e engenharia econômica do Centro de Engenharia e Ciências Sociais da Universidade Federal do ABC. O meu eixo principal de pesquisa relaciona-se à engenharia financeira. Simplificadamente, engenharia financeira é uma combinação de princípios de matemática, estatística, economia, computação, para suporte a decisões financeiras com intuito de otimização. Entre essas decisões financeiras, há 15 anos eu tenho aprimorado modelos matemáticos para uma decisão financeira muito comum às empresas e às pessoas em geral. Qual é o momento ótimo para você fazer uma troca de equipamento? Pode ser um carro, um caminhão, um avião, um trator, qualquer tipo de equipamento. Minha linha de pesquisa mais recente, ela relaciona-se a incorporar a sustentabilidade ambiental na substituição de tratores agrícolas. Numa publicação recente, eu identifiquei, com a ajuda de outros colaboradores internos e externos da UFBC, que havia uma lacuna sobre essa tratativa, pois a substituição de equipamentos é essencialmente fundamentada em custos contábeis, ou seja, o custo do combustível como óleo diesel, o custo do lubrificante, pneu, borracha, manutenção, e o custo da depreciação, que é a perda de valor do equipamento devido ao seu desgaste pelo uso ou pela obscenência tecnológica. Entretanto, já há décadas que o mundo vem amadurecendo e se conscientizando das implicações das mudanças climáticas e os seus efeitos no meio ambiente e na população. Portanto, os governos têm elaborado políticas públicas voltadas à redução da emissão de gases de efeito estufa, como o gás carbônico, o CO2. Como exemplo, recentemente o governo brasileiro fez uma iniciativa para incentivar a troca de automóveis e caminhões por similares com baixa emissão de CO2. O objetivo dessa pesquisa é dar suporte ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas à substituição de equipamentos com alto potencial de emissão de CO2 na área agrícola. Essa pesquisa tem como objetivo também proporcionar uma transição economicamente equilibrada rumo a uma economia com baixa emissão de CO2. A escolha do trator foi uma escolha natural, porque o Brasil é uma potência agrícola mundial e o trator é um equipamento universal. E devido à relevância do tema, eu busquei colaboração de outros parceiros que tivessem a mesma preocupação ambiental, mas com diferentes expertises. A Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal de São Carlos colaborarão com o aprimoramento de indicadores ambientais e também na facilitação do contato com outros atores da cadeia agrícola brasileira. Enquanto que a Universidade de Michigan mostrou interesse pela proposta, porque atualmente estão desenvolvendo um projeto que visa a reestruturação da malha rodoviária e ferroviária dos Estados Unidos com o uso de energias renováveis. E eles perceberam várias sinergias entre essas duas propostas. Legenda Adriana Zanotto